O urânio se tornou um elemento químico muito famoso por causa de usinas nucleares. Muitas pessoas até acham que o urânio é usado em usinas nucleares por ser o elemento mais radioativo. Mas o motivo não é esse. A base para uma usina nuclear é a fissão nuclear, que é o que acontece quando um núcleo atômico se divide em duas ou mais partes. E esse tipo de reação libera muita energia. A fissão completa de 1 kg de urânio libera a mesma energia do que a queima de 2,7 milhões de quilos de carvão. Mas a fissão é só uma parte do processo. O urânio é colocado numa espécie de piscina enorme de água. E como um resultado da energia liberada na fissão, essa água aquece e vira vapor. E esse vapor é conduzido por canos que giram uma turbina que está conectada em um gerador. E dentro desse gerador existem imãs, e o movimento deles gerados pelo vapor criam uma energia elétrica que acende as nossas lâmpadas em casa. Quando feita da maneira correta e com responsabilidade, a energia nuclear é a energia mais limpa que existe. Mesmo considerando o lixo nuclear. Fala sério, que outro combustível geraria o mesmo que a queima de 2,7 milhões de quilogramas de carvão? Só com 1 quilo.